Olá meus queridos, tudo bom com vocês? Eu sou o Rad, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo E sim, é isso aí que vocês estão lendo no título, pode ser que nós termos um anúncio de DLC De Elden Ring aí, tá vindo na Summer Game Fest Esse Summer Game Fest é um evento de jogos que vai começar a partir de hoje Se tá vendo esse vídeo aqui no horário de lançamento dele Às 15 horas a gente vai tá cobrindo o evento aqui no canal em live Então já aciona o sininho aí pra vocês ficarem ligeiros E nesse evento eles mostram várias coisinhas Desde jogos novos, trailers de jogos que já existem É basicamente um E3 mesmo como eu falei, tá? O Elden Ring, ele teve ali o seu trailer mostrado também No ano passado, depois de muito tempo sem mostrar nada Foi na Summer Game Fest, então o Elden Ring já foi mostrado na Summer Game Fest E o jogo pode fazer a sua volta agora pra ter um anúncio de DLC Vamos comentar sobre isso aqui, sobre o evento em si E os jogos que vão ali possivelmente aparecer De acordo com um cara aí que já vazou algumas coisas antes Então antes de começar o vídeo, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal E vem comigo pro vídeo Bem, eu levo bem assim, tipo, né? Naquele rumor dessas listas assim, com o pé atrás Porém, esse cara, né? Que é o Roberto Serrano Ele já vazou Já, por exemplo, ele previu, né? O anúncio do Resident Evil 4 Remake Então teve coisinhas ali que ele é um insider que já acertou E essa lista aqui de coisas que podem aparecer ali no evento É uma lista bem pé no chão Então, tipo, não tem nada muito mirabolante Que você fica duvidando Pô, é um anúncio muito grande, pode ser fake Não, os anúncios são bem pé no chão De verdade, tá? Então a gente pode, talvez, levar essa lista como algo que pode ser correto E no meio dessa lista, né? Está a DLC do Elden Ring também Então a gente vai ter o evento, né? Do Summer Game Fest Vai começar hoje Hoje as três já devem ter alguns anúncios, né? É uma live que vai anunciar jogos, tá? Vai ser apresentado pelo Joff Que já é conhecido ali por The Game Awards Aí à noite, né? Do dia 9, vai ter o evento da Devolver Que eu não devo cobrir aqui no canal, beleza? Vai ter o evento da Netflix lá no dia 10 Depois vai ter o Game Spotlight Aí vai ter no dia 12, né? O evento da Microsoft Que eu acho que é o maior evento desse show aqui E que é o que a galera está esperando muito no dia 12, tá? E no dia 12 também a gente vai ter o PC Gaming Show E no dia 13 temos o evento da Capcom, tá? Depois tem o show ali do Multiversos Enfim, ele vai ter o da Capcom aí Que deve mostrar mais o Resident Evil 4 Remake Como apareceu aí as notícias Deve mostrar a DLC do Village, etc Então isso aqui é a agenda do Summer Game Fest, tá? E a gente vai cobrir principalmente o evento do dia 9 agora E o evento do dia 12 E o da Capcom provavelmente também Se eu não assisto, a gente vai cobrir aqui no canal Enfim, nessa lista, né? Ele fala algumas coisas que podem aparecer Como a Plague Day Wreck Que é um jogo que já foi anunciado totalmente plausível Alan Wick 2 Call of Duty Modern Warfare 2 Que está no título do evento Esse é um título confirmado que vai aparecer The Callisto Protocol Que foi mostrado aí no trailer da Sony Recentemente, o que deve voltar a aparecer muitos jogos ali Tá? O Crimson Desert Que é um jogo que já está há um tempinho aí no forno Até agora não teve mais novas informações Plausível Tá? X-Primon O God of War Ragnarok Que eu acho que é o que a galera está mais esperando O Diablo 4 também já foi anunciado É... Season nova de Fortnite O trailer da 2.8 do Genshi Gotham Knights Que é um jogo que está aí na esquina para sair também Né? A Mafia Preckel GoldenEye HD Que também já tinha sido falado O PC Odyssey que já tinha sido mostrado Né? Persona 5 para PC Também plausível Returnal para PC Também plausível Né? Trailer da DLC do Resident Evil Village Muito provavelmente vai aparecer no trailer da Capcom Um pouquinho do Reverse Tá esquecido aí Né? Silent Hill 2 Remake Que talvez seja um título mais ali Que a galera está Querendo ver Pode ser interessante O Dead Space Remake Também já foi anunciado Então, tipo O Gollum do Senhor dos Anéis Se não for se a gente for ver São tipo jogos pé no chão Os jogos já foram anunciados Não é uma lista muito mirabolante Então Eu não acredito que seja falso Mas pode realmente ter coisas Que estão erradas aqui Tá? E nesse meio Óbvio que está a DLC de Other Ring Que traz o título aqui Deste vídeo Que é algo que a gente gostaria de ver muito Né? E tem boa chance Dessa DLC Aparecer no evento de hoje Cara Então pode ser que vocês estão vendo esse vídeo Esse vídeo vai ficar datado Dependendo da hora que você ver Talvez já tenha um vídeo Da gente falando da DLC do Other Ring Ou eu estou quebrando a cara total aqui E não vai ter nada Mas enfim E o porquê que pode realmente Aparecer a DLC de Other Ring A gente teve várias notícias Comentando sobre isso Né? Porque A própria From Software Né? A Kadokawa Que manda na From Software Falou que quer manter os jogadores Jogando em Other Ring E que já está planejando conteúdos Para o jogo Então é muito plausível Que para manter a galera engajada Ela já comece a pensar Nos anúncios de DLC do seu jogo A gente tem que ver aqui Um padrão dos jogos Souls ali Que tem DLC E eles lançam Geralmente no período de um ano Tá? Então a gente teve Tipo Dark Souls 3 Que teve a Ashes of Ariandel Ela saiu em outubro Do mesmo ano Que lançou o jogo E foi tipo Lançou numa época muito parecida Com o Other Ring O Dark Souls 3 lançou em março Né? O Other Ring lançou no final de fevereiro E Outubro já tinha uma DLC Só que A gente tem que pensar Que a DLC do Arandel Just of Arandel Ela é uma DLC muito pequena Ela tem dois chefes Literalmente Dois chefes É uma DLC muito pequenininha A Ringed City já foi maior E a Ringed City já saiu No ano seguinte Um ano quase depois Do lançamento Tá? Então a gente tem mais ou menos Esses padrões de DLC Que são DLCs Que saíram Num período ali Dentro de um ano Do lançamento do jogo O que se realmente For cumprir essas datas Já é um momento Para anunciar Ou pelo menos Aparecer um teaserzinho De uma DLC de Other Ring O momento casa E realmente faz sentido Se tivermos algo desse tipo A mesma coisa Se a gente for pegar O padrão de Dark Souls 2 Dark Souls 2 Saiu basicamente Do mesmo período Março Março Um pouco depois Ainda de Other Ring E já teve suas DLCs Ali sendo lançadas A primeira Que foi a Sunken King Em julho Do mesmo ano E depois Dois meses depois Saiu mais uma E depois mais um mês Ali saiu a terceira DLC Do Dark Souls 2 Então se a gente for ver A data de padrão Da DLC É mais ou menos essa Da From Software Tipo Seis meses pra frente Ela já é possível De lançar DLC De algum dos seus produtos Beleza? Então é bem Certo que A gente vai ter Uma DLC de Other Ring Eu acho que Tipo Beira a zero A chance da gente Não ter uma DLC Como foi com o Sekiro Por causa do sucesso Absurdo E A From tá trabalhando Com a Bandai Ela trabalhou com a Activision Aqui ela tá trabalhando Com a Bandai E a Bandai Pelo menos Sempre teve esse padrão De quando publicaram Jogos Souls De lançar DLCs Não sei se é um contrato Ou algo do tipo Mas A princípio Terão DLCs É quase certo Tá? E essa data casa Então pode ser que Realmente a gente tenha Um anúncio de uma DLC Pode ser que a gente tenha Uma DLC vindo este ano Se não tiver vindo Uma DLC este ano Vai vir Pro próximo ano E cara Se vier uma DLC Pro próximo ano Esperem que Provavelmente É algo Absurdo de grande Porque A Ringed City Era uma DLC grandinha As DLCs Do Dark Souls 2 São DLCs incríveis São boas E lançaram Tipo Seis meses depois Então Você imagina A From O que ela vai trabalhar Lançando uma única DLC Tá? Preparada pro ano que vem Então pode ser algo Muito grande Se for isso Mas eu acredito Que tem boa chance Sim De uma DLC De Outer Ring Sair este ano Tá? Não é algo Que demora De desenvolver uma DLC Porque o jogo Já tá pronto Os caras Vão fazer um novo mapa Uma nova área Sei lá Tá? Vão pensar com Dungeons E etc Manter quase o mesmo padrão Lançar chefes Itens E etc Novos Que também não demanda Mega tempo E Vão fazer Aí O Lançamento Da DLC Tá? Então pode ser que realmente Tenha este ano Eu acho que Vai ser ano que vem Porque O Elder Ring Quando ele lançou Ele ainda ficou Com algumas coisinhas Pra fazer Né? Vocês viram que Eles lançaram Quest depois do lançamento Né? Então teve Tipo Quest Conteúdos Que saíram um pouquinho Depois gratuitamente do lançamento Dando a entender que tipo Teve coisa que não deu tempo De terminar Então Eu acredito que Eles ainda ficaram um pouquinho Além da conta Desenvolvendo O Elder Ring Ou fazendo alguns ajustes De O Elder Ring Ao mesmo tempo que talvez Trabalhava numa DLC Mas não a 100% Ali Né? A todo vapor Então eu acredito que Podemos ter sim Uma DLC pra este ano Mas Tipo Pra mim Eu acredito que vai ser algo Mais pro ano que vem Mas enfim Se for uma DLC menor Até tudo bem Né? Também pode ser Que realmente saia pra este ano E depois eles queiram fazer Uma outra DLC maior E por aí vai Mas Eu acho que as chances São bem altas De a gente ter uma DLC Do Elder Ring Dado esses motivos Dado esse padrão De lançamento da From Software Todos os jogos que ela Trabalhou com a Bandai Tiveram DLCs Né? Tiveram DLCs nesse período Muito parecido de tempo São jogos parecidos Embora não seja mundo aberto Mas eu acredito que Isso não impacte muito Num tempo de desenvolvimento Então bate bem a data Pra esse jogo aparecer Com uma DLC Vai ser incrível Se isso acontecer Vamos torcer Pra que apareça No evento de hoje Lembrando que ainda teve Evento da Microsoft Que também ainda pode Aparecer o jogo Então não quer dizer Que vai aparecer hoje Que já acabou Mas eu acho que as chances São mais altas De aparecerem hoje Mas é isso O que vocês acham? Você acha que essa lista Tá certa? Você acha que vai ter realmente Da DLC de The Ring? Então deixa aqui nos comentários Eu fico por aqui Um grande beijo Um grande abraço Um beijo no popô E tchau